Bem, agora sim, vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a este webinar. Muito obrigada por se conectarem e por serem pontuais. Eu sou Sandra Reis, faço parte do staff do LACNIC e vou comentar com vocês qual será a dinâmica do webinar antes de começar. Hoje vamos tratar, vamos fazer uma introdução ao console Linux. É um workshop anterior àqueles workshops que vamos ter no evento LACNIC 41 na cidade de Panamá. Jorge Cano fará a apresentação, ele é arquiteto do software e desenho do LACNIC, a quem eu apresentarei mais adiante. Antes, gostaria de lembrar a vocês, segundo a placa que apareceu no início, este webinar será apresentado em espanhol, mas teremos tradução simultânea, tanto para inglês como para português. A partir desse momento, vocês podem escolher o idioma da sua preferência na barra, na parte inferior da tela, no ícone de tradução. Selecionem, então, o idioma da sua preferência. Gostaria de dizer que, durante a apresentação do CURC, vocês poderão fazer as suas perguntas no painel de Q&A ou perguntas e respostas, e ele irá respondendo à medida que forem chegando. Eu vou ajudá-lo com isso para que as perguntas sejam respondidas adequadamente. Gostaria de comentar também que este webinar está sendo gravado, e daqui a alguns dias, então, a gravação ficará disponível na página do evento. Não tiro mais tempo de vocês. Bem-vindo, Jorge, com a palavra. Muito obrigada, Sandra. Bom dia a todos e todas. Vamos começar compartilhando a tela, para que vocês possam ver a minha apresentação. Estão vendo já, verdade? Sim. Esta é uma pequena introdução ao console do Linux. Eu uso isso diariamente. É uma ferramenta que pode ajudar muito na produtividade, tornando as coisas mais simples, em vez de usar uma interface gráfica. Se vocês estão acostumados a usar o Windows ou o Mac, inclusive Linux, com alguns dos desktops instalados, é muito bom que também aprendam a usar o console do Linux. Espero que a apresentação ajude vocês a ter uma ideia do que se pode fazer com o console, que vocês gostem e que possam continuar pesquisando, no caso de precisarem fazer alguma coisa especial. Com ele. Razões para aprender a utilizar o console. Consome muito menos recursos que a interface gráfica. Se vocês têm um servidor que está na rede, em outro lugar no mundo, na nuvem, ou em qualquer lugar, é muito mais fácil gerenciar por meio do console, que usa menos recursos da internet e de memória, em vez de ter todo o desktop na tela e fazendo cliques por tudo quanto é lado, por tudo quanto é lugar e movendo o mouse pela rede. Trabalhar com múltiplos arquivos é muito mais simples do que com a interface gráfica. Pode-se criar scripts para automatizar tarefas repetitivas. Muitas vezes temos mais de um servidor que faz a mesma tarefa. Temos um servidor web, temos dois, para poder ter redundância e balanceamento da carga. Então, é mais fácil ter um script que instale tudo o que é necessário em um servidor e que faça com que isso rode no segundo servidor para ter as mesmas funções instaladas. Isso pode ser feito manualmente, passo a passo, instalando em vários lugares. Mas é muito normal que a gente esqueça de instalar alguma coisa no segundo, por exemplo. Então, isso pode criar diferenças. Auditar e corrigir erros é mais simples, porque você tem acesso a todos os arquivos dos logs, dos registros. Isso permite ter mais informação para poder encontrar a causa de um erro ou de um problema. Finalmente, é indispensável se a gente quer trabalhar na nuvem. Hoje está muito na moda toda essa história da nuvem. São servidores que estão conectados remotamente. Não é a mesma coisa. Às vezes, não no mesmo lugar, cidade, país. Podem estar em qualquer lugar do mundo. Então, gerenciar uma série de servidores através do console é muito mais simples do que fazer isso usando uma interface gráfica. Buffett. Vamos ver vários comandos, exemplos de como são utilizados. A ideia é ver que seja como um buffet. Experimentar um pouco de cada comando e não ter que escolher um deles. A ideia é tirar uma conclusão sobre o que se pode fazer com o console. Logicamente, vocês vão poder aprofundar mais em cada comando, por sua conta, descobrir mais comandos, dependendo daquilo que precisarem fazer. Mas eu acho que é bom ter uma ideia do que cada um faz para que vocês se familiarizem com a infraestrutura e com tudo o que pode haver num console. Inclusive, o mesmo console oferece um sistema de documentação, que é o comando MAN. Neste caso, eu coloco MAN, L-S, e aparece toda a documentação bem completa para que serve o comando, toda a descrição, como ele é utilizado, todos os argumentos que pode conter e tudo o que pode haver para, ou seja, todos os motivos para usar esse comando. É uma muito boa ferramenta para ocultar informação, e se vocês quiserem as informações localmente, podem rodar esse comando e encontrar muitas informações sobre qualquer tipo de comando que for utilizado. Plataforma. Neste curso, estou usando o Debian 11. Basicamente, é uma distribuição do Linux, das mais usadas. Acho que hoje está na versão 12, então, essa seria uma versão anterior. Mas é bem, muito usada, e todos os comandos funcionam praticamente da mesma maneira em todas as distribuições do Linux. Temos RedCat, temos Gator, temos Alpine, Alpine, temos alguma outra distro de Linux, mas os comandos funcionam praticamente da mesma maneira, com alguma variação, segundo a versão. De repente, algum argumento diferente, mas tudo o que vamos ver é que podemos aplicar da mesma forma em todas as distribuições do Linux. Também, se houver outra variação, como Mac OS, OpenBSD, ou FreeBSD, vocês vão ver que os comandos são equivalentes, e se tiverem alguns comandos mais ou menos, pode haver alguma variação. Vamos começar, então, com os tipos de usuários. O Linux suporta usuários usando a Plataforma. Temos três tipos. O primeiro seria o principal, que é o Raiz, ou o Root, que pode fazer qualquer coisa no sistema. Querem apagar todo o sistema operacional? O Root pode fazer isso sem problema. Querem começar um serviço? Podem instalar alguns pacotes, criar arquivos. O Root tem todas as permissões para fazer qualquer coisa. Então, é preciso ter muito cuidado ao utilizar esse usuário Root. Podemos causar bastante estrago se não sabemos o que estamos fazendo. Então, uma recomendação é que não usem um Root nas atividades diárias. É melhor criar usuários que representem um cenário real. Por exemplo, um usuário, no meu caso, Jorge Cano, Jota Cano, que seria para tarefas diárias. Eu dou esse nome. Então, esse usuário não teria permissões para causar rupturas no sistema. Só mesmo quando eu tenho que fazer alguma correção, por exemplo, ou mudar, instalar algum tipo de pacote, então, sim, teria que usar o Root. Normalmente, os usuários reais têm uma pasta Home chamada... Bom, é a pasta Raiz, onde eles podem criar arquivos, criar seus arquivos, seus próprios arquivos e fazer o que quiserem nessa pasta. Também temos usuários de serviços. E quais são? Bom, por exemplo, um servidor web como Apache. Às vezes, para rodar um serviço, não é recomendável que seja o Root, nem o usuário real. Ele deve rodar com o seu próprio usuário. Pode ser Apache, pode ser web. Esse usuário só recebe permissões para executar o serviço de Apache e os arquivos que têm acesso ao servidor web. Só isso. Ou seja, se por algum motivo, algum erro do software, se cria uma vulnerabilidade que pode comprometer o serviço e o agressor não tem mais acesso, não tem outro acesso que ao usuário dos serviços. Ou seja, não tem acesso à Root, aos usuários reais. Então, isso ajuda a conter um pouco o problema. Por isso, é recomendável utilizar usuários particulares para cada serviço usado. Vamos aos grupos. Os usuários podem pertencer a um ou mais grupos. Neste caso, os grupos... Vocês podem ver aqui todos os grupos aos quais os usuários que estão logueados pertencem. Neste caso, o usuário Jorge pertence ao usuário CD, como ao grupo Ossudo, áudio, vídeo, Progrev, etc., Docker. Todos os usuários podem pertencer a um ou mais grupos. E para que existem esses grupos? Para dar permissões. É muito mais simples alocar ou atribuir permissões a um grupo e depois atribuir usuários a esse grupo que vão compartilhar essas permissões do que atribuir uma permissão a cada usuário. Vocês têm um novo administrador de sistemas que acaba de ser incluído na equipe, então, é mais fácil atribuir o grupo de administradores com todas as permissões necessárias do que ter que dar a ele cada permissão necessária. Então, depois de uma pessoa que está dentro da equipe que tem acesso aos sistemas, sai, essa pessoa é retirada do grupo e já não é preciso tirar as permissões específicas desse usuário. Os arquivos têm permissões em Linux, em Unix, tudo é um arquivo, um socket, tem uma conexão por DHCP, vcp é um arquivo, tudo é visto como arquivo e esses arquivos têm permissões. Aqui temos uma lista de vários arquivos, cat, resolve.conf, etc. Termina com shadow. O que nós vemos é que a primeira coluna que diz root diz que informa quem é o dono do arquivo, quem é o usuário dono do arquivo. Nesse caso, são todas as propriedades do root. Depois vemos o grupo. Aqui, grupo, esse arquivo pertence. Todos são root menos shadow, que pertence ao grupo shadow. Depois vemos o tamanho do arquivo, a data da última modificação. E aqui temos as bandeiras do lado esquerdo que nos indicam as informações sobre permissões do arquivo. A primeira letra, que é a D, indica que é um diretório, ou seja, um arquivo é um diretório que contém outros diretórios ou arquivos. O seguinte são as permissões do usuário ou do dono, neste caso, RWX, que significam permissões de leitura e de escrita ou gravação, permissos de execução. O grupo seguinte corresponde ao grupo, às permissões do grupo. Talvez eu não sou o dono do arquivo, mas eu pertenço ao mesmo grupo, então eu tenho essas permissões. aí vemos as diferenças de usuário, vemos com o W, por exemplo, que ninguém pode gravar sobre esses arquivos, mas podem sim ler, porque não aparece a letra W. Depois temos outras permissões, não pertenço ao grupo, e permissões eu tenho sobre este usuário. Vocês podem ver que aqui, por exemplo, pode ser lido, no caso do CART, pode ser lido, pode ser executado, mas no caso do Shadow, que é o último, já não podem nem sequer ler, nem ler, nem escrever ou gravar, nem executar. Por que isso é importante? Porque Shadow contém todas as senhas dos usuários do sistema. Esse arquivo em particular pode ser lido, pode ser gravado pelo Root, em qualquer pessoa, ou qualquer aplicação que esteja no grupo do Shadow, pode lê-lo, mas só isso, não pode escrever ou gravar, e qualquer outro usuário do sistema não tem mais permissões sobre o Shadow, não podem nem lê-los. Então, vemos aqui a aplicação binária que autentica o sistema, pertence ao grupo Shadow, pode ler o arquivo para fazer o login, mas não pode modificá-lo, somente o Root pode atualizar o arquivo, neste caso, Shadow. Se vocês estão familiarizados com o Max, é uma árvore de diretórios, e como eu comentava no início, a partir deste diretório eu posso criar, posso criar arquivos, imagens, o que eu precise, eu posso fazer isso neste diretório. Geralmente, está nessa rota, barra, e esse é o caso comum de muitas distribuições, mas é completamente configurável. Um usuário de sistema ou um administrador pode mudar essa rota para que esteja em outro espaço completamente diferente, mas, no geral, está nesse slash ou barra home. Esse carácter, slash ou barra, é utilizado para delimitar os diretórios. temos a raiz e depois nós vamos colocando essas barras para assinalar onde termina esse diretório. Há dois tipos de rotas diferentes, absoluta e relativa. Absoluta é quando temos a partir da raiz e a rota completa em si é um arquivo. Neste caso, temos barra home, barra Jorge, barra documentos e assim por diante. É toda a rota completa até o arquivo em si. E a relativa depende de que parte do diretório nós, em que parte do diretório nós estejamos. Se eu estou em home, barra Jorge, então, se eu vejo documentos, eu não começo aqui com o slash, começo simplesmente com o nome do diretório. Documentos, barra libros. Eu vou chegar nesse mesmo lugar com uma rota relativa, mas é relativa em relação ao espaço, ao ponto em que eu estou no diretório. Vamos ver agora os comandos de Linux. No geral, este é o formato. Não é obrigatório que esse formato seja respeitado, mas no geral é assim. Tem o nome do comando, um traço para as opções ou para os atributos ou para os argumentos que nós queremos alterar. E os argumentos em si que são obrigatórios e são aqueles que indicam como são a partir da posição em que foram inscritos. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos tentar nos conectar, neste caso, a uma Mac. Estou conectando com o comando SSH, a uma máquina com Linux Debian. Está requerendo a senha, aí eu consigo entrar, e depois eu tenho o comando Who am I, quem eu sou. então consigo saber qual o usuário conectado. Neste caso, o usuário é Jorge, depois podemos usar o comando Groups e podemos ver os grupos, pertence a Jorge e pertence a Sudo. Com o comando PWD, podemos ver o diretório, neste caso, estou em ROM. Depois, o comando LS permite ver o conteúdo do diretório, neste caso, há três diretórios adicionais. Com o comando CD, eu posso trocar o diretório. Neste caso, esse diretório documento tem dois arquivos de texto, e com o comando cart, eu posso ver o conteúdo, neste caso, é uma lista de livros. Head é semelhante a cart, mas mostra apenas as primeiras linhas, não mostra todas. Se for um arquivo muito extenso, podemos utilizar o comando head para ver as primeiras linhas. E se nós colocarmos head menos n, e o número, posso ver quantas linhas eu quero, neste caso, as primeiras três. E com o comando CD e dois pontos seguidos, posso voltar ao diretório mãe. Depois, LS também permite ver o conteúdo dos diretórios. Se nós colocamos LS config, nos permite ver o conteúdo, config bind, permite ver o conteúdo dos diretórios em si, mas nós não saímos do diretório, continuamos dentro de ROM. E depois, com o comando history, posso ver um histórico de todos os comandos que eu enviei, que eu digitei no console até agora. E é muito útil porque, se de repente vocês não lembram que comando vocês executaram há alguns dias para fazer alguma coisa, vocês podem executar o comando history para ver quais foram os últimos comandos que vocês utilizaram. vamos agora aos processos. Cada programa que está em execução é um processo e cada processo tem um identificador único. Esse identificador é designado pelo sistema operacional. Quando vocês estão executando um comando, vocês estão executando um processo, é otorgado um identificador único e o sistema utiliza isso para rastrá-lo. E o sistema também irá designar recursos, por exemplo, quanto irá utilizar de memória RAM, quanto irá utilizar de processador e tal. Um processo pode ter processos filhos. É bem comum, por exemplo, quando temos servidores. Se temos um servidor que está em um porto com petições de solicitações de alguns clientes, o servidor, quando recebe essa solicitação, irá lançar um processo filho para poder continuar atendendo aquilo que estava fazendo, mas ficar liberado para uma nova tarefa. Vamos ver um exemplo. Neste caso, tenho um pequeno script que se chama OLA. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho OLA, é bem básico, e a cada segundo está imprimido na tela o OLA ou OLA e o número de sequência que está executando. E eu sei que está sendo executado na parte da frente e com CTRL-Z podemos parar a execução disso para que o console fique liberado para um outro processo ou para executar outros comandos como LIS ou PWD e podemos voltar do background para o foreground e o processo não continua executando no background, simplesmente parou e depois quando nós voltamos, voltou. Com CTRL-C vamos deter a execução do processo completamente. Jorge, desculpe interromper, temos uma pergunta aqui no painel que é de Rachel e ela pergunta qual o significado de PWD. É uma ótima pergunta. Se eu não me engano, é que seria imprimir o diretório no qual eu estou trabalhando. Vários desses comandos que eu aprendi entendendo qual é o uso. Geralmente significa alguma coisa. LS é listas e PWD é isso que eu falei. Brain Working Directory. Obrigada, Jorge. Por nada. Pode continuar, então. Vamos ver agora o Bind. Provavelmente vários de vocês já conhecem, se trata de um servidor de DNS que é de código aberto e pode funcionar como autoritativo ou recursivo. Para várias pessoas, a implementação de referência dos padrões de DNS é muito usado e é muito famoso. Vamos ver agora como executar. Aqui eu tenho uma configuração preparada na pasta configs bind com o comando cd. Eu posso ir para essa pasta em particular e com o comando ls podemos ver a lista de arquivos que tenho nessa pasta. lembre-se que eu posso utilizar ls menos l e assim eu consigo ver mais informações dos arquivos. E se eu coloco ls menos lh também posso ver os kbytes ou megabytes e se eu colocar md eu posso executar o servidor e agora já está sendo executado. E se vocês veem aqui o meu console ficou bloqueado eu não consigo fazer mais nada. não é dessa forma que geralmente o servidor está executando no geral acontece no background. Nessa ocasião está sendo executado e podemos fazer algo para que não bloqueie o nosso console. Com o comando ps podemos ver quais são os processos que estão sendo executados no servidor. Aqui temos por exemplo 927 e se nós colocarmos netstat podemos ver que processos estão em que interfaces e em que portos vocês podem ver aqui que bind está sendo executada em várias interfaces que estão configuradas no computador local no porto 8053 e com o dig eu posso fazer uma solicitação ou bind para conferir que está sendo executado de forma correta e aqui como resposta eu recebi um endereço ip exemplo.com e se nós queremos parar ou matar um processo vamos utilizar o comando kill menos 9 é para matar o processo mãe e o processo filhos no caso 927 ps e podemos conferir agora que o processo já não está sendo executado com o comando kill nós matamos esse comando se nós executamos agora netstat vemos que não está sendo executado em nenhuma das interfaces depois temos netstat menos ltu e é para ver a lista dos que estão em portos tcp e udp e n é para ver o número de portos ao invés do protocolo e quando nós executamos com n podemos ver aqui que marca tcp 000 22 e 22 é o porto de ssh e depois temos o de udp e se vocês colocam isso vocês verão o protocolo e o porto e por que seria melhor colocar n porque é um pouco mais rápido vocês não precisam depois pesquisar e saber qual é o protocolo desse porto no particular e tal Jorge temos mais uma pergunta que é do David Valencia eu acho que é sobre o slide anterior e diz o seguinte quando você cria um usuário Linux por defeito você cria um grupo com esse mesmo nome por exemplo para o seu usuário Jorge eu vi que pertence ao grupo Jorge e Sudo é por isso que eu pergunto sim sim exatamente quando vocês criam um usuário novo em Linux geralmente um novo grupo com esse mesmo nome acaba sendo criado e por defeito pertence só a esse grupo depende um pouco da distribuição e depois vocês podem adicionar outros grupos dependendo da permissão que vocês precisam para este usuário no particular mas é exatamente isso quando criamos um usuário um grupo com o mesmo nome acaba sendo criado bom não temos mais perguntas por enquanto obrigada vamos ver agora os gerenciadores de pacotes no geral as distribuições já contém um gerenciador de pacotes há vários a PT é o que a família Debian utiliza por exemplo Debian Mandrake Ubuntu todos esses tem APT mas se alguém utiliza Fedora Centos ou alguma outra distribuição que é uma variante de Centos ou de Fedora esses utilizam os gerenciadores YUM depois tem o GENTO que tem Pacman se vocês utilizam Alpine tem APK e todos são bem semelhantes os comandos os argumentos variam um pouco e depende de qual seja o comando que vocês estão executando talvez vocês precisam revisar o manual de cada distribuição para ver direitinho qual estão utilizando aqui nos exemplos eu estou utilizando o APT porque é o gerenciador que utiliza Debian mas se vocês querem utilizar YUM Pacman ou APK é bem semelhante se APT utiliza APT install acho que APK utiliza APK ao invés de install mas são variações da mesma coisa e servem para a mesma coisa instalar atualizar ou remover pacotes vamos ver agora um exemplo com APT temos APT update e aqui vocês podem ver que tem um erro e é porque eu não tenho permissões para executar este comando e o meu usuário geralmente não tem isso mas se eu uso o comando sudo eu posso dar permissões temporárias para poder executar esse comando então aqui temos APT upgrade para atualizar os pacotes que eu posso atualizar e assim eu posso atualizar os vocês veem é uma forma bem simples de atualizar o sistema agora vamos instalar o servidor bind como deve ser feito com apt install agora vamos instalar bind 9 que é o nome do pacote em debia e aqui está indicando que irá instalar bind 9 e todas essas dependências eu confirmo e começa a instalar todos os pacotes necessários criou o usuário bind o grupo bind otorga as permissões necessárias e também vamos instalar a patch 2 que é geralmente o servidor web que costumamos utilizar então aqui está sendo instalado também com todas as dependências dos arquivos de configurações e já temos os dois servidores instalados utilizando apt tudo certo vamos configurar o servidor bind neste caso na pasta aqui vocês estão vendo etc bind são instalados aqui todos os arquivos de configuração o comando clear serve para limpar a tela vamos ver o conteúdo do arquivo de configuração named .conf neste caso diz que a configuração deve ser feita com named .conf .options .local aqui vemos o conteúdo de options veremos o conteúdo de local e antes de editar qualquer arquivo tenho que procurar uma cópia para proteger o original então tenho comando aqui para cps para copiar copiar options com uma extensão bkp e vou tirar uma cópia um backup do local vai ter uma cópia vou ter um backup desse arquivo por qualquer problema vamos tirar então uma cópia por segurança com vi que é um editor de texto nós vamos editar esse options e antes de começar a editar aparece aqui um aviso diz este arquivo é apenas de leitura é porque eu rodei como usuário e não como root vamos usar o sudo novamente vi named .conf agora eu tenho permissões para poder escrever ou gravar sobre o arquivo vou então a sessão para indicar que é um servidor autoritativo para parar a recursão e vou indicar que não estou permitindo transferências a ninguém isso é apenas por segurança aqui é importante ver como se configura um serviço em geral não em particular normalmente são configurados através de arquivos de configuração e no arquivo de configuração ponto local vamos ver qual é a zona que o nosso DNS vai servir neste caso a zona é example.com indicamos que é uma zona mestre do tipo mestre indicamos também o arquivo onde esta zona está etc barra bind barra example.com .zon e gravamos o arquivo com w e com o que isso para sair vamos copiar agora os arquivos de configuração ou de zona que eu estava que eu tinha guardado estavam guardados na minha pasta então vamos usar aqui o til e vamos usar toda a rota só com o til para copiar o arquivo zona neste diretório onde eu estou e colocamos o ponto final que indica que é este diretório com o comando named checkconf vamos checar a configuração para ver se está tudo certo se não der não dá nenhum erro sabemos que está tudo bem então com o system control posso controlar os serviços neste caso com o status bind 9 posso ver o status do serviço bind neste caso não está se executando porque não está configurado corretamente então precisamos reiniciar porque já configuramos corretamente então vamos usar o comando restart para reinicializar o serviço agora sim entramos com o status e vemos que está rodando corretamente o serviço está ativo e está sendo executado agora sim podemos usar o comando dig como dissemos antes para fazer uma consulta de dns consultar um dns ao servidor e vamos ver se a resposta é correta com o cd e o til eu vou eu não precisa escrever o resto vou para minha conf não precisa escrever o meu nome e vou tentar criar um arquivo que contenha toda a configuração do byte aqui aqui esse seria um arquivo de backup tar é como um zip mas sem comprimir simplesmente agrupa todos os arquivos num só lugar para gerenciá-los de forma mais simples se queremos comprimi-lo podemos usar uma ferramenta chamada recicl aqui estamos vendo o arquivo tar que tem 20k de informação mas se fazemos a compressão com gc vai indicar o grau máximo de compressão que nesse caso é o 9 e se consultamos novamente vamos ver que o arquivo já tem apenas 2.9k criamos um um diretório chamado backups com esse mk dia e o comando move é para movimentar um arquivo do diretório atual para um diretório de backup se vemos aqui vamos com ls vemos o conteúdo dos backups aqui vamos encontrar o nosso tar comprimido com uma configuração do bind como um backup ou cópia alguma pergunta até aqui sim Jorge temos uma pergunta sim perez cordova comenta eu sou mais do mundo do roteamento do switching dos firewalls e segurança sem só a parte básica do linux mas me interessa saber se é para questões de fortalecimento da segurança se é algum script ou alguma rotina segundo a distribuição do linux nós não vamos ver isso porque é algo mais avançado é outro nível em questão de hardening ou fortalecimento há livros documentação sobre como fortalecer ou assegurar um servidor e também podemos encontrar scripts feitos por terceiros que rodam comandos para dar permissões ou tirar permissões de ter serviços que não são necessários para checar senhas fazer esse tipo de coisa não vamos ver isso agora vocês podem procurar na internet há muita informação sobre isso mas se quiserem um guia básico sobre como assegurar um servidor ou fazer o hardening não instalem nada que não for necessário instalem a distribuição base o mínimo necessário para rodar no servidor só aquilo que precisam se há serviços que estão rodando e vocês não precisam deles por exemplo serviços de impressão interfaces gráficas ou coisas assim desinstalem tudo isso ou não instalem já de cara cada serviço precisa ter um seu usuário o usuário deve ter as permissões necessárias apenas para executar a sua aplicação esses usuários de serviço bom o que eu me refiro por exemplo se vocês têm de administração esses usuários devem ter a permissão só daquilo que vão usar você pode ter um administrador de sistema que precisa ter acesso a tudo mas talvez um operador não precisa ter permissões para tudo apenas para ler os logs e apenas isso ou para dar um reboot na aplicação algo por aí mas quanto mais restrito for é mais seguro mas também é mais difícil ou mais complicado de gerenciar mas isso vai depender dos níveis de segurança que vocês precisarem ter e qual é o risco que vocês estão dispostos a assumir em termos da flexibilidade que precisam ter no sistema talvez eu tenho que prestar um serviço muito importante então estou fazendo rodar um serviço de HTTP com o servidor da web então isso seria uma má prática uma má prática porque nem se recomendo porque é mais inseguro eu sempre me preocupo pela segurança quero ter o meu servidor da forma mais segura bom então as dicas que eu dou é que realmente essa é uma muito boa forma de começar temos que hablan a respeito de como assegurar um servidor eu o que lhe recomendaria é que lean muito sobre isto adapten a lo que necessitan porque realmente se vão encontrar que existe todo um mundo de de seguridade e que pode chegar a ser muito complicado de manejar e talvez não necessitem tanto podem quedarse com uma subparte ou com uma versão um pouquinho mais corta e daí generar scripts que o que fazem é o correm em todos os servidores para atender uma forma mais estándar de tudo o que está correndo nesse servidor e acabam executando nos seus servidores para que seja de uma forma padrão e seja todo de uma forma homogênea muito bem Jorge aqui Simone está agradecendo muito obrigada e temos um outro comentário na verdade é uma solicitação é da Rachel também e ela pede por favor que você comente sobre o conteúdo de Bind o conteúdo de que por favor de Bind Bind é um servidor de DNS não sei se vocês estão familiarizados com o protocolo DNS e é basicamente o que transforma o nome do domínio em endereços IP por exemplo se vocês pesquisam google.com o servidor DNS muda de google.com para o endereço IP desse domínio para que o seu computador possa se conectar geralmente não vemos isso porque é um protocolo que é utilizado por baixo dos serviços digamos e é um protocolo muito importante para a infraestrutura de internet mas não é algo que geralmente o usuário vê como está funcionando neste caso Bind é um servidor que implementa o protocolo de DNS não é um curso de Bind eu não quero falar muito sobre os detalhes de como o Bind funciona ou como é configurado mas a minha ideia particularmente é que vocês vejam como é configurado um serviço em Linux e de fato o próximo exemplo é ver como é configurado um servidor web que é o Apache também não vou falar muito sobre os detalhes mas eu queria que vocês tivessem uma ideia dos comandos system control key BI para editar e coisas do tipo para que vocês vejam como isso é feito porém os detalhes de como tudo isso funciona de como funciona a Bind a patch e como é configurado eu acho que aí sim é uma questão de vocês revisarem a documentação para que entendam como é feito eu simplesmente queria deixar um pouco mais de clareza sobre como é configurado em grandes faces o comando system control como eu comentei anteriormente para que vocês vejam o que podem fazer com o seu Linux não no particular cada serviço que nós estamos praticando tudo bem? Perfeito obrigada pela resposta Jorge não temos mais perguntas pode continuar como eu comentei vamos ver agora o servidor de Apache que é um servidor web e eu posso fazer solicitações a um servidor web e portanto se colocamos aqui cur menos i em maiúsculo vemos o header apenas não todo o conteúdo do site mas o header e eu posso ver que é uma resposta correta vamos instalar um navegador para console que se chama links e esse navegador claro que não pode colocar imagens também não pode mudar o tamanho da letra coisa do tipo é bem básico mas eu acho que é divertido compartilhar com vocês mostrar porque vocês podem consultar algum site a partir do console utilizando este navegador aqui e se vocês prestam atenção aqui temos o site por defeito de Apache isso quer dizer que foi instalado corretamente mas links também serve para consultar outros servidores podemos acessar Wikipedia por exemplo e como eu comentei anteriormente não será tão lindo assim porque somente tem disponível letras e cores e o número limitado de cores mas podemos ver por exemplo Wikipedia podemos fazer uma busca como faríamos em qualquer outro navegador aqui estamos por exemplo tentando encontrar o site da LACNIC em Wikipedia e demora um pouquinho mas sim aparece e podemos ver aqui o conteúdo não vamos ver os logos mas mostra assim digamos indicação de que tem um logo ali e podemos navegar através dos diferentes links podemos acessar alguns deles aqui por exemplo conseguimos acessar o site de NIC BR e vemos todas as informações que existem na Wikipedia sobre o NIC BR por exemplo então eu considerei que era interessante compartilhar isso com vocês porque é um navegador web simplesmente no console e vocês podem utilizar para testar algumas coisas por exemplo para testar que o servidor Apache esteja sendo executado de forma correta alguma pergunta até agora bom na verdade não é uma pergunta é um comentário de parte do Henry Godoy que em resposta a pergunta da Rachel que diz que no LACNIC campus tem um curso muito completo de DNS que ele indica não está vinculado com a sua apresentação é um comentário perfeito muito obrigado Henry e sim para quem tem interesse vocês podem aprender mais um pouco neste curso agora vamos falar sobre como unir comandos Unix segue a filosofia de que cada comando deve fazer apenas uma coisa e fazer isso bem além disso vocês podem considerar a saída de um comando ou o resultado de um comando e isso pode ser a entrada para um próximo comando por exemplo comando 1 barra comando 2 e assim por diante com a quantidade de comandos que vocês precisem então a saída do comando 1 serve de entrada para o comando 2 que também por sua vez serve de entrada para o comando 3 e assim por diante com a quantidade de comandos que vocês queiram vamos ver agora o exemplo de MK para ter o diretório temp vamos copiar de documentos um arquivo chamado livros.txt para a pasta temp e agora vamos passar para a pasta temp vamos ver a lista do conteúdo simplesmente para conferir que o arquivo foi copiado e vemos o arquivo ali com o cat podemos ver o conteúdo do arquivo depois temos um outro comando que é tail que funciona da mesma forma porém vamos ver ali só as últimas linhas do arquivo é bem útil quando temos um log por exemplo e queremos ver só as últimas com tail menos n podemos indicar quantas linhas queremos ver neste caso só as últimas três ou também podemos colocar mais quatro que significa ver todas as linhas a partir da linha quatro neste caso já não vemos as primeiras três linhas também podemos utilizar a barra para fazer uma concatenação com o comando sorte que serve para ter tudo organizado seguindo o alfabeto com o nome do livro depois temos a possibilidade de dividir o arquivo em colunas utilizando a vírgula como divisores com o comando awk e podemos imprimir a coluna dois então neste caso vamos imprimir somente os autores não vamos ter o nome dos livros que seria a primeira coluna estamos vendo apenas os nomes dos autores a essa saída vamos colocar o comando sorte para poder organizar os autores de forma alfabética e vocês veem que há alguns repetidos porque temos vários livros do mesmo autor então com o comando unique podemos deletar aqueles que estão repetidos agora se nós queremos saber quantas repetições de cada nome temos podemos colocar menos c para o comando unique que indica contar quantas vezes esse nome aparece no arquivo e podemos utilizar um outro sorte com menos r que é para fazer em reversa para ver qual é o autor com mais livros na lista e neste caso é o Stephen King que tem três livros depois podemos utilizar mais que para enviar essa saída a um arquivo em especial neste caso vamos salvar em um arquivo que é contas .txt depois colocamos ls vemos que temos dois arquivos e podemos revisar o conteúdo com cat mais uma vez para ver qual é o conteúdo do arquivo e essa é a saída que nós acabamos de salvar e vejam só todos os comandos que nós executamos alguma pergunta até o momento não Jorge por enquanto não temos perguntas mas podemos aproveitar e dar alguns segundinhos para encorajar a todos que queiram enviar as suas perguntas para o painel na caixinha de Q&A e caso contrário podemos ter esse espaço mais para frente perfeito então vamos continuar brincando um pouquinho aqui com o nosso arquivo de texto e com diferentes comandos vamos usar mais uma vez o comando tail com menos n mais 4 para tirar essas três primeiras linhas que é essa espécie de vana de livros favoritos vamos utilizar agora sets para eliminar o último ponto de cada linha vocês podem ver aqui que já não tem um ponto final em cada linha agora vamos utilizar AWK para separar o arquivo em colunas e neste caso vamos imprimir a coluna 2 com vírgula espaço a coluna 1 e ponto dessa forma estamos alterando ordem agora a coluna terá autor e depois o nome do livro diferentemente de como era originariamente que era nome do livro e depois o autor e vocês podem ver que com vários comandos fizemos isso e mudamos várias linhas de texto lógico que poderia ter sido feito de forma manual mas imagine só que vocês tenham uma lista enorme teria sido muito difícil mas com esse comando pode ser feito em apenas segundos vamos voltar agora ao diretório mãe e com rm dir nós podemos salvar o diretório então não foi possível porque está vazio então com rm menos rf podemos deletar mas tenham cuidado porque este comando apaga todo o conteúdo e depois com f de rm é forçado então geralmente não seria assim vai deletar mas a r é para indicar que é recursivo então vou deletar o diretório e tudo que esteja por baixo também e tenham cuidado porque aqui não é como windows ou como max que tudo vai para lixeira e depois podemos recuperar não o arquivo aqui é deletado e pronto não há forma de recuperar esse arquivo não existe tal coisa como um lixo o arquivo acaba sendo deletado completamente há algumas utilidades para recuperar mas não é nada fácil de utilizar são bem complexas e nem sempre vão funcionar em 100% portanto no geral a regra é se vocês vão executar o comando rm que é para deletar tenham muito cuidado e vejam muito bem o que vocês vão deletar porque é muito complicado ou quase impossível recuperar o que vocês deletaram agora vamos passar para o diretório de documentos e eu quero mostrar mais uma vez o conteúdo do arquivo livros txt com grep podemos buscar algumas palavras dentro do arquivo aqui vamos ver por exemplo a palavra kim e aparecem as linhas que contém essa palavra podemos ver também d para ver mais algumas linhas e com a opção menos n também vamos ver em que linha ou em que número de linha aparece esse resultado essa palavra que nós estamos pesquisando depois com find vamos pesquisar nomes de arquivos neste caso dentro da pasta etc vamos pesquisar todos os arquivos que tenham esse nome e neste caso encontramos todos estes arquivos que são chamados name d.conf se nós queremos pesquisar dentro dos arquivos vamos utilizar grep a r é para recursivo n indica a linha e w é que irá pesquisar a palavra completa neste caso temos example.com ou exemplo.com e aqui aparecem todos os arquivos indica o nome do arquivo e o número de linha em que encontrou essa palavra alguma pergunta até agora sim Jorge temos duas perguntas a primeira é um pouco mais geral e é do Christian Viteri que é sobre este curso ou esta oficina de Linux que você está ministrando serviria para que tema de LACNIC 41 eu acho que deve se referir a que tutorial bom se eu não me engano teremos alguns tutoriais de roteamento seguro que utilizam validadores de RPKI que geralmente são instalados em servidores de Linux e além do mais acho que teremos um hackathon de DNS exatamente então também podem utilizar neste caso acho que de fato o hackathon será combined não tenho certeza mas provavelmente seja assim então é uma boa forma de aprender para aqueles que estejam interessados em Bind participem no hackathon e ali vocês terão práticas com DNS perfeito obrigada Jorge vamos agora para a próxima pergunta que é do Simão Pérez que diz o seguinte para temas de troubleshoot uma vez que o servidor Linux está operando há bastante tempo que tipo de comandos ou rotinas você recomenda para revisar o uso da memória e tal vamos ver isso um pouco mais para frente acho que é o próximo tema de fato ok e bom no geral várias pessoas estão perguntando se essa sessão irá ficar gravada e eu vou responder que sim que estamos gravando e que nos próximos dias iremos compartilhar a gravação através do site do evento na aba de atividades preparatórias e por enquanto essas são todas as perguntas perfeito bom a administração o console também permite realizar tarefas de administração no servidor como por exemplo revisar o espaço disponível nos discos revisar os processos que estão consumindo mais recursos conferir os parâmetros e a conectividade da rede revisar os arquivos de log e como esses serviços têm se comportado entre outras coisas então por exemplo com o comando top podemos ver todos os processos que estão sendo executados e quanto estão consumindo de memória e de CPU é um comando muito bom para ver por exemplo se o sistema está um pouco lento e avaliar qual é o processo que está consumindo muito CPU ou muita memória então com o comando top podem fazer isso depois clear é para letar o conteúdo da tela o comando df irá mostrar o conteúdo dos discos duros das diferentes partições que nós temos quanto estamos usando quanto espaço disponível há com o comando DU vocês podem ver quanto espaço uma pasta está utilizando também com IP vocês podem ver como está configurado o IP o endereço IP da máquina que está executando vocês podem editar trocar ou designar com esse comando IP e depois o comando ping que vocês já devem conhecer é simplesmente para conferir a conectividade aqui estamos nos conectando a 8888 que é o servidor DNS de Google e é uma forma simples de conferir se o computador tem conectividade à internet bom foi um pouco rápido mas esses são os comandos mais usados para conferir como um servidor está sendo executado claro que em um servidor de produção existem outras formas de monitorar já configuradas no computador provavelmente há outros computadores monitorando a performance ou como o servidor está trabalhando então há uma revisão constante da memória do CPU do carregamento do espaço nos discos duros e quando ultrapassa o valor em si é possível enviar alertas Prometeus é um dos mais usados hoje em dia caso vocês queiram dar uma olhada sobre como funciona Prometeus é uma boa ferramenta para monitorar servidores e não necessariamente fazer isso de forma manual mas se vocês querem acessar um servidor no particular para ver como está funcionando podem usar os comandos top df tu ping e podem ajudar a avaliar basicamente que o servidor esteja funcionando corretamente vamos ver agora o scripting como eu disse o scripting pode ser utilizado para automação de tarefas repetitivas permitir a execução de vários comandos com uma única instrução ajuda a padronização de vários servidores para que todos estejam executando com os seus programas ajuda também a evitar os erros humanos é mais fácil executar isso do que ter uma lista de comandos e eu posso cometer erros com alguns e aqui temos um comando bem básico que é date e esse comando imprime no console o horário a data e assim podemos criar um arquivo que será chamado relógio.sh com touch ou touch que cria um arquivo vazio e aí podemos ver uma lista de arquivos e se vocês utilizam a mais x para permissos de execução com chmod podemos dizer que é importante adicionar o x a todos e agora sim temos permissão para executar isso vamos editar o arquivo vamos começar com o bin bash que é para indicar que trata-se de um script de bash então colocamos o comando da instrução while true que significa sempre que isso seja verdadeiro para criar um loop vamos colocar a variável now e a saída do comando date e eu vou imprimir no console e o slash r é para voltar o cursor ao início da linha e vamos imprimir o conteúdo da variável now depois vou colocar esse thread para dormir por um segundo e depois encerro esse loop e agora sim podemos executar o nosso script temos relógio .ch e vai imprimir na tela a data e o horário é algo bem básico é bem simples simplesmente para que vocês vejam como funciona mas vocês podem criar scripts de instalação por exemplo para instalar serviços até vários serviços no geral aqui eu tenho um que eu criei para instalar o node exporter node exporter é um programa que prometeus utiliza e com barra more eu posso ver o arquivo com o passo a passo não tudo de uma só vez e assim podemos ver por completo é um script bem completo que faz muitas outras coisas para instalar e depois com o BI vocês podem editar o arquivo e aqui também tem as diferentes cores de sintaxes e aí eu posso definir algumas constantes funções trabalhar com validações baixar algumas dependências baixar o código em si posso instalar configurar o serviço e tudo é feito de uma forma automática com um único comando de um script bom estamos bem no horário isso era tudo que eu tinha para compartilhar com vocês hoje muito obrigado não sei se temos perguntas obrigada Jorge terminamos bem no horário não recebemos mais perguntas não sei se mais alguém quer aproveitar agora esse momento para fazer a sua pergunta podemos esperar alguns minutinhos e caso contrário encerramos essa oficina você tem algum comentário final não simplesmente queria agradecer pela atenção de vocês eu acabei me pressando um pouco no final porque estávamos ficando sem tempo mas estou à disposição caso tenham perguntas enquanto esperamos um pouquinho para ver se chegam perguntas queríamos comentar que o curso base de DNS terá uma segunda edição para quem acessou o site e viu que o curso já tinha sido encerrado teremos uma segunda edição que será em outubro se eu não me engano e eu acabei de compartilhar o link com o calendário e também para que vocês vejam mais informações do curso estou conferindo se temos mais perguntas várias pessoas agradecendo enviando saudações e eu acho que bom que estamos no horário muito obrigada a todos obrigada Jorge pelo seu tempo e pela sua oficina estamos apenas a sete dias de começar o evento LACNIC 41 na cidade de Panamá então esperamos todos vocês lá obrigada Jorge obrigado a vocês tchau